Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini e galera no vídeo de hoje tem muita novidade pra eu estar mostrando aqui pra vocês Então assiste até o final aí que você vai estar ficando por dentro de tudo Então bora lá, roda a vinheta e bora pro vídeo Então galera, a primeira novidade que eu tenho pra mostrar aqui foi essa imagem que tinha vazado aí Que tinha os traços, né, o contorno de uma skin que vai estar chegando aí E já vazou a imagem dela e o trailer, então eu vou estar apresentando pra vocês aqui o trailer dessa nova skin Que tá muito legal, ela tá muito maneira, é uma skin feminina e vai estar logo, logo chegando aí, logo mais no jogo Ainda não sei saber onde é que ela vai chegar, se é no Ouro Royale, no Diamante Royale Mas esse aí é o trailer, ele tá passando de fundo e é uma skin bem interessante, é como se fosse uma guerreira de batalha Ela tá segurando uma skin também de MP40 que provavelmente chega logo, logo junto com ela Talvez numa Royale ou em algum outro modo E ali tem uma data do dia 24, dia 31 e 35 diamantes Não se sabe o que é que vai ser isso aí Mas até onde se sabe é uma skin que vai estar chegando logo, logo E é uma skin bem maneira, diferente, ela tem essa parte bem tecnológica nas pernas E ela tem várias partes do corpo descobertas Junto com um cabelo loiro e preso com rabo de cavalo Então tá bem interessante, comentei se você gostou dessa skin, se você achou ela legal Ela tá bem maneira Eu acho que ela não vai chegar no Diamante Royale, que a última skin já foi feminina E no Ouro Royale ainda tem 35 dias pra estar acabando, então eu acho que também não chegue lá Mas ela deve estar vindo em algum evento, em alguma caixa, ou em alguma novidade Quem sabe até em algum modo de graça, quem sabe Pode ser aí que a Garena dê uma louca e bote ela em um evento bem interessante Outra novidade foi a skin que vazou aí da Pantera Essa skin amarela As outras três já foram vazadas e eu já trouxe aqui pra vocês Mas vazou uma quarta aí, que é essa amarela meio robótica Bem parecida com as três primeiras Então tá bem bonita, tá bem legal e bem diferente Vazou também essa tela de carregamento Junto com algumas outras que eu já mostrei pra vocês Ela tá bem bonita e ela remete ao evento aí da Apocalipse que vai estar chegando As skins da esquerda são a do passe e a da direita ainda não se sabe onde é que vão vir Provavelmente vem em algum tipo de evento Ou até no passe de julho, quem sabe Outra novidade aí é essa skin da P90 Que até então eu acho que não tem nenhuma skin da P90 no jogo Comenta aí se já tem alguma, mas até onde eu sei não tem E vai estar chegando essa primeira skin Provavelmente pode ser que seja junto aí do negócio do Apocalipse Pode ser, quem sabe E eu acho que essas skins vão chegar a um evento bem grande relacionado a elas Já chegou as primeiras que são a do passe As da direita pode ser que sejam do passe de julho Já que elas são em dupla E a única coisa até então que vem em skins femininas e masculinas de uma vez É no passe Mas pode ser que venha na Diamante Royale Em algum tipo de evento Quem sabe Chuta aí o que você acha que vai vir Se é no passe de julho Ou se é no próximo Diamante Royale Que ainda não foi revelado nem skin masculina ainda Que lá da Justiceira do Bird Box Outra novidade é a questão de um bug que tá acontecendo aí no evento do Ultimate Royale No Retro Royale Que se você rodar o Ouro Royale com ticket E você mudar rapidamente pro Ultimate Royale Você vai tá conseguindo girar Porém Você vai fazer o desenho e tudo Conseguir tranquilo Porém não vai vir né Não vai aparecer um skin Só vai aparecer a animaçãozinha Então é interessante Se você não tem condição de gastar diamante Também queria que vocês comentassem Se vocês acham que vão ter lojas materiales esse mês Já que já teve o supermercado Então comenta aí se você acha que vai ter ou não E pra finalizar aí Vazar alguns itens Essa imagem aí São todos os itens no arquivo do jogo E dentre elas temos a nova bandagem Temos uma nova mira Temos alguns itens que podem ser inseridos E podem inovar bastante o jogo Talvez eu traga um vídeo explicando pra vocês Cada função de cada item E como ele vai tá vindo ao jogo Mas esse foi o vídeo de hoje galera Se você gostou deixa seu like Se inscreve aí no canal E compartilha pros amigos Que isso ajuda bastante a gente aqui E se sair mais novidades Eu sempre vou tá trazendo aqui pra vocês E é nóis Valeu Valeu